Oi, minhas amigas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui, hoje eu não vim falar de coisas boas, eu vim hoje dar uma satisfação do meu sumiço, né, do YouTube, esses dias todos eu não consegui gravar vídeo, eu, essa semana eu passei por uns momentos muito difíceis, eu, na quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, eu acabei perdendo meu filho, o mais velho, ele não morava aqui com nós, ele morava numa cidade que vizinha, em Cascavel, no Paraná, e na quinta-feira de manhã, sete e meia da manhã, ele faleceu, novo ainda, ele tinha quarenta e um anos, ele era um policial civil, e ele vinha um tempo se tratando de depressão, e no final ele não tava mais conseguindo manter o tratamento, ele não tava nem tomando os remédios mais, porque vocês sabem que muitas vezes os policiais, tanto qualquer área civil, né, qualquer área da polícia, né, tanto a militar quanto a civil, a rodoviária, eles passam por muitos momentos de tensão, e no caso dele não era diferente, devido aos casos de investigação que ele teve, né, que foi bem tenso, ele começou a fazer um tratamento para depressão há quatro anos atrás, por causa desses casos, um caso inclusive que envolvia criança, ele gostava muito de criança, né, e aquela época ele começou a fazer tratamento com psicólogo e com psiquiatra, por causa desse caso, né, que ele investigou e resolveu, então ele começou a fazer tratamento de lá pra cá, só que eu até cheguei a achar que ele tivesse se curado, mas pra mim até foi uma surpresa, né, quando eu soube que ele não tinha se curado e que voltou toda a depressão dele de novo, ele era um cara calmo, educado demais, eu sempre falo, se ele pudesse ver como foi o velório dele, o tanto de gente que gostava dele, sabe, era muita gente chorando, eram muitos amigos, era muita gente que gostava dele, devido à educação a calma dele, a calma dele, ele era muito calmo, muito educado, ele era uma pessoa querida demais por todos e, desculpe gente, tô um pouco nervosa, e ele acabou, é, na quinta-feira de manhã, ele acabou tirando a vida dele, então, é, ficou muito difícil pra mim aqui, eu, até na, na, na quinta-feira eu ia gravar um vídeo bom pra vocês explicando, né, como é que eu faço ali minha cascata de jiboia e explicar, é, como fazia na prática eu mesma fazendo e eu ia passar a medida das prateleiras, tudo, né, eu tava me preparando pra fazer esse vídeo pra vocês na quinta-feira mas, quando foi na quinta-feira, bem cedo, me veio essa notícia, minha filha chegou, né, e me passou essa notícia e, ele era casado, só não tinha filhos, né, ele morava em Cascavel, lá no Paraná, porque eu também sou de Cascavel, né, eu tô aqui há anos, mas eu também me criei em Cascavel, Paraná, ali, então, gente, ele, ele se tirou a vida na quinta-feira de manhã, então, na quinta-feira de manhã, foi uma correria aqui, a gente foi pra lá ver ele e foi muito triste, gente, eu não desejo, olha, a área de policiais aí, é muito tensa a vida deles, eles não comentam com a família, mas que nem o chefe dele, né, falou no discurso, que é muitos policiais que tem problemas com depressão devido aos casos, né, devido à tensão que vive no dia-a-dia, de problemas, de correr atrás, que nem a militar, correr atrás de bandido, ele que tem que investigar casos, né, assim, então, devido a essa tensão, muitos policiais têm depressão, e ele era uma pessoa, assim, que ele não demonstrava, ele era alegre, ele teve na minha casa aqui, antes dele viajar, ele viajou pras praias poucos dias, ficou dias com a mulher dele nas praias, e antes de viajar, ele veio aqui, aí depois que ele voltasse da viagem, era pra ele vir na minha casa novamente, e ele veio na minha casa, ele era o meu único companheiro de tomar café, porque os outros meus filhos aqui não tomam café, então, ele vinha sempre no sábado na minha casa, de manhã, já pro almoço, e ele voltava sempre num domingo à noite, mas sempre brincando, rindo, contando história, porque a formação dele era professor de história, então ele gostava muito de conversar, e ele saiu, daí ele falou pra mim, pra nós aqui, que eles iam viajar os dois, e quando eles voltassem da viagem, ele vinha aqui de novo, inclusive hoje, que eu tô gravando esse vídeo, era pra ele tá aqui na minha casa, passeando, ele ia vir hoje de manhã e voltar amanhã à tarde, porque cada vez que ele voltava de uma viagem, ele vinha aqui pra contar as histórias, o que, né, tudo que aconteceu, ele precisava vir aqui, então, ele, ontem à tarde, foi o enterro dele, enterro não, ele pediu pra ser cremado, né, era o, era uma vontade dele, era um desejo dele, né, ser cremado, como aqui na minha região não tem crematório, ele foi pra Beltrão, Francisco Beltrão, aqui no Paraná, é o único lugar na região que tem crematório, e daí ele, ele foi pra lá, mas foi uma despedida muito triste, que não vai ficar, não vai sair da minha cabeça, é, a despedida dele foi, foi muito triste, eles fizeram um comboio de Cascavel até na entrada de Beltrão, que fica perto de Santa Tereza, né, que daí tem o contorno ali, e vai pra Foz, né, daí tem o contorno que vai pra Beltrão, a gente veio, a gente veio no comboio até ali, muitos carros de policiais, de várias áreas, é, vieram até ali, aí quando eles fizeram o contorno, que, que, desculpa gente, quando eles fizeram o contorno, que, que, que ele foi, pra Beltrão, pra, pra ser cremado, e daí o comboio fez o contorno ali, né, no trevo, aí o, o, o comboio de todos, né, que tava acompanhando, que era muita gente, parou a BR-277, que era, é, os policiais estavam atacando pra seguir só o comboio, é um momento que eu nunca vou tirar da minha cabeça, que foi a minha despedida, fora a despedida que eu já tinha feito, né, no funeral dele, aí quando os carros voltaram pra Cascavel, eu segui aquele carro da fumerária até o último segundo que eu pude, porque eu sei que ele tava lá, sozinho, eu não tô conseguindo falar, desculpa gente, mas foi muito difícil pra mim esses dias, eu acredito que vocês não souberam, mas foi um, olha, o dia mais difícil da minha vida, eu não imaginei que eu fosse passar por isso, e eu sempre falava que eu queria, com certeza, toda mãe que ia ser enterrada primeiro que os filhos, né, e eu sempre falava que eu não queria ver um filho meu no caixão, mas não, sabe, não foi isso que aconteceu, Deus sabe o que faz, é, eu tenho certeza que, eu nunca deixei de acreditar em Deus, e, e vou acreditar cada vez mais em Deus, eu sei que, mesmo ele ter tirado a própria vida, Deus vai entender a depressão dele, e vai, com certeza, ter um lugar bom pra ele, porque a pessoa, quando tá nesse estado, ele não tem culpa, ele não tem culpa do que ele faz, então, eu acredito, que uma pessoa que faz isso, ele também merece um lugar no céu, que eu já tive amiga, uma amiga aqui da cidade, que também se suicidou, e era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa religiosa, e que não fazia mal pra ninguém, então, eu acredito que uma pessoa assim também tem vez no céu, eu não consigo enfiar na minha cabeça que não, porque não é culpa dele, eu sei que, quinta-feira de manhã, inclusive, pra, pra ele, é, fazer o que ele fez, pra ele cometer o suicídio, ele estacionou o carro na frente de uma igreja, eu acho que foi uma espécie de socorro que ele pediu, sabe, eu acho que ele não aguentava mais, a cabeça dele devia estar um turbilhão, né, então, ele parou o carro na frente dessa igreja, de uma capela, de um bairro, lá em Cascavel, que é pertinho da onde ele mora, e ele cometeu o suicídio ali dentro do carro, então, acharam ele, mas, não fazia muito tempo, né, que ele tinha falecido, ainda conseguiram fazer doação de córneas, né, que se ele tivesse, se eles tivessem achado ele antes, ele poderia ter doado mais órgãos, porque ele sempre queria fazer doações de órgãos, né, mas ainda conseguiram, né, tirar as córneas, né, e fazer a doação, mas foi muito triste pra mim esses dias, eu quero que vocês, só pra vocês entenderem por que eu sumi daqui, por que eu não gravei mais vídeos pra vocês, eu tinha uns vídeos muito, muito bons mesmo, pra gravar boas ideias, e vou gravar com certeza, eu vou me recuperar, ah, eu sou uma pessoa muito forte, mas nessa hora não tem mãe que consiga, né, ser forte demais, então, eu vou me recuperar, e o mais rápido possível que eu puder, porque isso pra mim é uma terapia, é uma maneira, porque ele gostava muito de planta, e é uma maneira até de eu ter ele junto comigo, porque ele gostava muito de planta, tanto que agora ele foi cremado, vai ser cremado, né, porque pra ser cremado, não é chegar lá e ser cremado, precisa de uma preparação, né, do corpo, vai uns 12 dias, mais ou menos, porque eles têm um processo, né, lá, pra preparar o corpo pra depois cremar. Aí a própria polícia civil de Cascavel, porque eu não sei se eu comentei aqui, mas ele era um policial civil, ele fazia investigações criminais, né, e daqui 12 dias, os próprios policiais de Cascavel vão buscar as cinzas dele em Beltrão e aí eles vão jogar as cinzas dele de avião, ele sempre falava que ele queria que jogasse as cinzas dele na natureza, num lugar de montanhas, num lugar, assim, que tivesse muito verde, sabe, ele amava montanhas, ele ia sempre pra lugares onde tinha praia, montanha, era um lugar, Minas Gerais era o lugar preferido dele viajar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele gostava das praias do Nordeste, ele foi várias vezes pra lá, então, sabe, ele vai, eles vão jogar as cinzas dele com o avião do alto, onde tem um lugar, né, com muita natureza. E eu vou seguir aqui, gente, eu vou tentar ser mais forte o possível, tá sendo muito difícil pra mim, acreditem, eu, a hora que eu me lembro daquela despedida dele ali, que foi a que mais me marcou, foi nesse trevo, eu me despedi muito dele, abracei muito ele, dentro do caixão, coisa que mãe nenhuma quer, né, é, mas, se vocês vissem que homem bonito que era, homem bonito mesmo, novo, ele tinha 41 anos, e, eu não imaginava, que isso ia acontecer comigo, qualquer dia da minha vida, né, porque, eu sempre falava, né, toda mãe quer morrer antes que os filhos, e, a lei da vida é essa, né, pelo certo, né, de primeiro, é, a mãe enterrar o filho, né, aliás, primeiro, o filho enterrar a mãe, depois a mãe enterrar o filho, só que comigo, foi diferente, e com muitas mães também, né, tem milhares de mães por aí, que já viveram isso, mas eu vou superar, e pra mim, o momento mais difícil, foi, primeiro, chegar e ver ele lá, tendo o caixão, já de, né, no primeiro momento que eu vi, foi difícil, mas eu fiquei assim, como é que fala, eu fiquei anestesiada, o tempo todo anestesiada, eu não sabia o que fazer, e, aí a despedida dele também, foi horrível pra mim, mas o pior, o pior momento, que eu nunca vou tirar da minha cabeça, foi a despedida dele no trevo, em que a funerária seguiu sozinha, e, e a gente voltou sem ele, e, parecia que eu tinha que estar junto com ele, lá naquela funerária, então foi um, o momento, parece que o mais difícil, o que eu mais guardo na minha cabeça, foi esse o momento, porque eu queria estar lá com ele, eu não queria que ele fosse sozinho, seguiu só ele, meio carro, e eu tô vivendo isso aí, agora por esses dias, se eu demorar, às vezes, pra postar algum vídeo, vocês me perdoem, não é a minha intenção, mas eu vou ter que me recuperar, e eu sou uma pessoa muito forte, eu acredito que, eu vou me recuperar, e vou continuar gravando vídeo, aqui pra vocês, às vezes me desculpe, se, alguma coisa, mas eu vou continuar gravando, eu não vou deixar vocês sem, porque vocês hoje, fazem parte da minha família, vocês que, houve meus problemas, que desabafam, que eu desabafo, meus problemas também, e, meio dias, e meus filhos também, né, pra eles não precisar falar, porque eles viveram isso junto comigo, mas vocês são as pessoas, vocês são minhas amigas também, com certeza, vocês são pessoas, já da minha família, já fazem parte da minha família, por isso que eu vim aqui hoje falar, e dá satisfação, né, porque que eu não, não postei mais nada, e é isso aí, gente, a gente não quer que essas, que essas coisas aconteçam na minha família, mas, não é a vontade da gente, é a vontade de Deus, né, então, vocês me perdoem, por hoje, né, por, por alguma coisa aí, por não sair, por você esperar um vídeo, não ter podido postar, mas essa semana eu já vou me recuperar, já vou começar a gravar de novo um vídeo, eu tenho um vídeo, umas ideias muito boas aí pra vocês, que com certeza, ele vai estar aqui na minha cabeça, e com certeza ele vai estar junto comigo aqui, resolvendo, porque ele era muito da natureza, ele amava animais, igual todos nós aqui em casa, meus outros, meus outros filhos aqui também, eles amam muito animais, amam plantas, eles, a natureza pra eles é, sabe, é prioridade de tudo, eles amam tudo que é da natureza, então, eu acredito que ele vai estar, cada, com cada, em cada momento junto comigo, eu acredito isso, eu acredito que toda mãe também acredite nisso, então, gente, eu vim aqui dar satisfação hoje disso pra vocês, tá, e, me desculpe de alguma coisa, pra quem tá entrando agora no canal, eu quero agradecer muito, por estar no meu canal, tem muita gente entrando, muita gente mesmo, inclusive, na noite, no velório dele, eu, eu tava na cozinha, fazendo um lanche, porque eu, tava todo mundo fraco, sem comer, aí fizeram comida lá, fizeram um lanchinho, eu tive que ir lá, comer um, tomar um café, com umas bolachas, e, eu olhei, no meu YouTube, na noite, que ele estava sendo velado, eu até chorei, porque completou 4 mil, bem naquela noite, e, eu agradeço a cada um de vocês, de coração, cada amigo meu, que tá entrando, cada pessoa, que tá ali vendo meus vídeos, que tão muito bem visualizados, e, e que continue aqui comigo, que eu tenho muita coisa linda ainda, pra mostrar pra frente, muitas ótimas ideias aí, pra vocês, tá, e, muita coisa nova, inclusive, eu ganhei planta, no dia que eu ia postar o vídeo, que eu ia gravar, eu ia mostrar umas plantas, que eu tinha ganhado, de uma amiga, uns dias, um dia antes, e não pude mostrar, mas, não vai faltar oportunidade, pra frente, né, pra mim mostrar pra vocês, o que eu, o que eu ganhei, o que, né, e minhas ideias, que eu tenho aí, pra vocês, com certeza, vai ter muita ideia maravilhosa, tá, então, vocês me perdoem, por, não ter, podido mesmo, né, é, esses dias postar nada, porque foi o motivo, foi isso aí, tá, como vocês, já fazem parte da minha família, eu, vim aqui da satisfação, de tudo isso, e pra vocês, saber o que tá acontecendo, comigo também, tá, e, fiquem todos com Deus, que eu, que eu quero ficar com Ele também, que nessa hora, eu tô precisando muito, de Deus, eu tô precisando muito, do apoio dEle, meus filhos, são maravilhosos, uma educação, fora do comum, e com Ele, era a mesma coisa, Ele nunca ergueu a voz, pra mim, Ele sempre foi a pessoa, mais calma do mundo, então, acho que por isso, a depressão dEle, pela educação, né, que Ele sempre teve, e ver, tanto a tragédia, que os policiais veem, então, não era praticamente, o mundo dele, né, então, gente, é isso, e, o pessoal que tá entrando aí, ó, me perdoe, por enquanto, mas vai vir muita coisa boa, pra vocês verem, tá, hoje, é, o vídeo, não foi de plantas, é, não foi de decoração, mas, com certeza, é, por esses dias, eu já vou começar de novo, porque eu vou ter que fazer, eu não vou ter como ficar trancada, eu tenho que fazer alguma coisa, pra me distrair, pra passar meu tempo, que é o que eu gosto, mexer com plantas, mexer com decoração, fazer coisas, e passar o melhor pra vocês, eu, eu não vou ficar, enfiando as coisas na minha cabeça, porque eu tenho certeza, que não é isso que Ele queria, então, é isso, lá por segunda-feira, eu já vou postar um vídeo, ensinando, na prática, como eu, como fazer, a minha cascata de jibóia ali, e pensa num, num vídeo lindo que vai ser, então, não percam, porque eu vou postar ali, ensinando pra vocês, como que eu faço, eu vou dar medidas, tudo, medida de vaso, medida de, das prateleiras, vai ficar muito top o vídeo, fiquem aí, por aí atentos, tá, que eu vou postar com certeza, porque, ele tava feliz, que eu tava no YouTube também, porque ele sabe, né, que eu tinha com quem conversar, então, porque ele sabe que eu perdi uma amiga importante, né, o ano passado, e por isso que eu abri o YouTube, um canal aqui, porque ele sabia, que tava difícil pra mim ficar sem essa amiga, eu falei pra ela, pra ele, eu falei assim, olha, eu perdi uma amiga, e ganhei, né, uns mil aí, mais, né, uns três mil e pouco, é, o dia que eu, que eu completei, três mil amigos, né, então, eu até agradeci vocês, ele viu o vídeo lá, então, ele tava feliz, por eu ter encontrado, né, muitas amizades, pra mim, pra mim ter com quem conversar, então, é isso gente, me desculpem, se eu não consegui aqui falar, tá sendo difícil pra mim falar, muito difícil, e, eu espero que vocês fiquem todos com Deus, e, segunda-feira eu já volto a gravar vídeo pra vocês, tá, então, é isso aí que eu tenho, eu vim dar satisfação pra vocês, porque vocês somos, tudo, umas pessoas maravilhosas, que merecem satisfação, eu queria tá, agradecendo cada um de vocês, que comentam, ah, e eu tô com muitos comentários, pra responder, muitos mesmo, eu vou fazer um pouquinho por dia, porque acumulou bastante, eu não pude responder ainda, as pessoas que eu não respondi, que me perdoem, porque num caso desse, não tem nem cabeça, né, pra gente responder, e, e tem muito comentário, muito mesmo, mas eu vou tentando, aos pouquinhos, eu já vou ir começando, hoje ou amanhã, já respondendo, todo mundo, me perdoe aí, tá, e, mas eu vou responder, cada um de vocês, tá bom, fiquem todos com Deus, e um beijo, pra todo mundo, tá bom, e aí, um beijo, Obrigado.